Esse é o Andrei Sucessada, o brabo da putaria Eu vou pro seu lado e você por cima de mim Vou por eu te encontrar, é sequência de lovezinho Lovezinho, lovezinho, lovezinho Eu vou pro seu lado e você por cima de mim Vou por eu te encontrar, é sequência de lovezinho Lovezinho, 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 lovezinho Eu vou pro seu lado e você por cima de mim Tô indo na sua casa com o beijão sem rolar É que eu te deixo suado e tu me deixou louca Uma telifoneada, só pra ficar leve Já separei uma grama que deu pra ver Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de letra, toda vontade é pão Eu faço cogitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Complexo do mundo Eu vou pro seu lado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Eu vou pro seu lado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Eu vou pro seu lado e você por cima de mim Eu vou pro seu lado e você por cima de mim Lovezinho, 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 lovezinho Eu vou pro seu lado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Lovezinho, 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 lovezinho Tô indo na sua casa com o beijão sem rolar É que eu te deixo suado e tu me deixou louca Uma telifoneada, só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da verdade Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de letra, toda vontade é pão Eu faço cogitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Se eu for pro seu lado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Se eu for pro seu lado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Transcrição e Legendas Pedro Negri